As temíveis Akuma no Mi são frutas conhecidas por darem poderes inimagináveis àqueles que a consomem. Ditos populares costumam dizer que existem demônios habitando dentro destas misteriosas frutas com a qual não podemos confirmar e nem desmitir tal afirmação. Tudo envolvendo as Akumas no Mi são um completo enigma a ser desvendado, porém existem algumas poucas respostas que já nos foram apresentadas sobre os frutos dentro da série que é a possibilidade do poder de uma Akuma no Mi ser passado para uma fruta comum e mais próxima a ela quando o atual usuário de uma Akuma no Mi acaba vindo a morrer. E algumas dessas frutas já retornaram à circulação pelos mares tendo novos usuários. Quer saber onde estão e quais são os atuais donos das Akumas no Mi que já reencarnaram? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Para iniciar a lista temos a Fruta da Alma, a Soru Soru no Mi. Essa fruta originalmente pertencia à Madre Carmel, porém Big Mom conseguiu esse poder de uma forma bastante curiosa quando aparentemente comeu Madre Carmel Poringuano, assim conseguindo herdar os poderes da Fruta da Alma. A Soru Soru no Mi é uma fruta extremamente quebrada, não por poder ofensivo em si, mas por poder dar à vida qualquer coisa que se coloca um pequeno fragmento de alma como um objeto e tornando assim uma espada, um chapéu, uma nuvem completamente sem cientes. E sem dúvidas o maior diferencial dessa fruta aqui, além de conseguir roubar a alma daqueles que temem o seu usuário, também se pode criar um verdadeiro exército utilizando fragmentos de almas. Tudo isso em questão de minutos não faz mais que Jus como sendo a Akuma no Mi de uma das Yonko mais poderosas de toda a série. Bom, falamos de uma Akuma no Mi capaz de criar um exército inteiro. Por que não citar a Fruta com o poder de parar tropas inteiras com a sua defesa indestrutível? A Baribari no Mi teve até o momento o Kurozumi Semimaru como o mais antigo usuário. Porém atualmente nosso querido fanboy dos chapéus de palha, Bartolomeu, é o atual dono dos poderes da barreira mais forte de toda a série. O modo que se cria as barreiras dessa fruta é algo bastante criativo que a Ichiroda veio imaginar. O sinal que os usuários dessa Akuma no Mi fazem para invocar a defesa é a mesma que os japoneses fazem para espantar coisas ruins ou para provocar os outros dizendo que estão sendo repelidos quando estas mesmas dizem coisas horríveis. É uma espécie de provocação usada por delinquentes japoneses que combina perfeitamente com a personalidade de Bartolomeu ao cruzar os seus dedos. A Baribari no Mi é a fruta defensiva mais forte apresentada até o momento pois nem mesmo o soco do rei Elisabelo. O King Punch que dizem ser capaz de derrubar até mesmo o Yoko foi capaz de fazer um arranhão nesta barreira. Essa defesa é tão absurda que conseguiu parar até mesmo um monstro em fúria como Kouzuki Oden. Mas essa fruta além de ter a maior defesa dentro da série também pode ser utilizada de forma ofensiva como o golpe da Baribari no Mi que Bartolomeu utilizou para nocautear Gladius em Dressrosa. Vai a menção que a barreira também pode ser moldada como o usuário quiser pois Bartolomeu até fez uma escada com ela. E Kuroozumi Semimaru foi capaz de prender Oden utilizando a mesma barreira. Se essa fruta da barreira já é a maior defesa de toda a série somente ao usuário cruzar os dedos imagine o que essa fruta desperta pode vir a fazer. Que Bartolomeu é com certeza o maior fã dos chapéus de palha dentro da obra todos sabemos mas Bonchan marcou o coração dos fãs e também da tripulação de Luffy quando surgiu na série. E ele possui a Mane Mane no Mi, a fruta perfeita para infiltrações e manipulação combinando perfeitamente com a personalidade da antiga usuária dessa fruta Kuroozumi Higurashi. O poder desta fruta é se transformar em qualquer pessoa que o usuário toque. Vimos isso com Bonchan em Arabasta conseguindo se transformar em Nami onde sua aparência e voz ficam idênticas a da gata ladra desde o rosto até o porte físico. Vimos no flashback de Oden que esta fruta foi responsável por manipular o ano fazendo Kuroozumi Orochi o Shogun do país dos samurais. Os poderes desta fruta são até simples mas com bom uso ela pode fazer um real estrago interno em qualquer nação se for bem utilizada ou melhor se for bem manipulada e infiltrada. Agora esta fruta talvez tenha passado bastante despercebida e confunde muitos fãs por conta do nome do seu antigo usuário que era Smiley. Não confundir com as Smiles. O Smiley é aquela gosma que era o bichinho de estimação de Caesar Klau e as pessoas acham que aquilo na verdade é uma fruta defeituosa por conta dos nomes serem parecidos mas não. Smiley tinha a zoando a Xolote que é uma das Akumas no Mi que veio a reencarnarem. Todos os poderes desta fruta são tanto quanto desconhecidos porque foram fundidos com o gás venenoso que veio a formar Smiley. Apenas sabemos que esse monstro se fundiu a ela e que Caesar foi o responsável por tal feito. Mas resumidamente o Axolote é uma espécie de salamandra e foi isso que Smiley veio a se tornar. E após a morte desse monstro vimos pela primeira vez uma Akuma no Mi reencarnando em frutas próximas. A localização desta fruta atualmente é desconhecida. Levando em conta que quando o usuário da Akuma no Mi morre e o poder dela passa para a fruta mais próxima com certeza a zoando a Xolote está em algum lugar do novo mundo à espera de um novo usuário. E no mesmo arco que nos é apresentada a fruta do A Xolote surge Lau que nos mostra os verdadeiros poderes da Overpower Opeopenomi. A fruta da operação. No flashback de Lau, soubemos que o pai de Jazz Drake estava com a Opeopenomi para vendê-la à marinha. Então levando a crer que esta fruta teve vários usuários no seu passado até chegar às mãos do pirata Lau. Vale a menção que seus poderes são conhecidos por Dothi. O ex-Shitibukai sabia do real potencial da fruta de Lau. Coisas que nem mesmo o cirurgião da morte tinha ciência. Como a exemplo a cirurgia perene. Em troca da vida do usuário, ela é capaz de dar a vida eterna a alguém. Os poderes da Opeopenomi são vastos e totalmente criativos vindo da parte da genialidade de Eiichiro Oda. Vão desde criar um espaço onde tudo pode ser controlado por Lau. Como ele cortar parte do corpo de seus inimigos e juntá-las aleatoriamente com uma espécie de Lego. Até mesmo criar ondas elétricas capazes de atacar seu inimigo internamente como vimos na sua luta contra a Doflamingo. A fruta de Lau é considerada a Kubanomi suprema. Então resta a Oda nos mostrar um flashback dos antigos usuários desse poder ou fazer Lau utilizar 100% dela. Vamos ver o que a Opeopenomi nos reserva no futuro. Uma das frutas muito discutida que pode ter voltado à circulação, porém ainda não é confirmada. Afinal, só é morto um personagem quando surge o corpo. Ou não, porque o One Piece tem essas coisas malucas de trazer pessoas de volta à vida quando você acha que está morto. Mas, uma das frutas que a fandom clama pelo seu retorno, sem dúvidas, é a Toki Toki no Mi. Muitas frutas que retornaram em circulação se encontram no passado e ligados ao ano. E uma delas é a Toki Toki no Mi, a fruta do tempo de Lei de Toki. Se é que existe realmente uma fruta, pois Toki nunca nomeou como sendo uma Akuma no Mi. Pode ser um poder inerente dela. Mas, como sabemos, aparentemente Toki foi morta mandando Deorote e Kaido. Porém, antes que perdesse sua vida, manda Momonosuke, Raizo, Kanjuro, Kiki e Kinemon para 20 anos no futuro. E lançando a sua profecia sobre as nove bainhas vermelhas. O poder da fruta do tempo é pular apenas para o futuro. E quanto o usuário quiser. Como, a exemplo, Toki conseguiu viajar 800 anos em direção ao futuro até a época de Gold Roger. Não sabemos a localização. E nem mesmo se alguém comeu a Toki Toki no Mi nos tempos atuais. Infelizmente, não podemos pular o tempo para sabermos essa resposta. Mas, grandes probabilidades dessa fruta ter voltado à circulação. A Naginag no Mi não poderia ficar de fora dessa lista. A fruta do silêncio de Don Quixote Rosinante é bastante interessante. Pois, é uma habilidade simples. Cortar todo tipo de som dentro de um certo raio. Pode parecer inútil à primeira vista. Porém, ela é perfeita para infiltração e conversas secretas. Pois, dentro do raio de atividade desse poder. Somente as pessoas que estão dentro dela podem ouvir o que se passa. Como quando Rosinante inicia uma conversa com Lau Criança dentro de um beco. E devido à morte de Corazon, os poderes desta Akuma no Mi passaram para a fruta mais próximo do local. Que até o momento permanece com seu paradeiro desconhecido. Vamos ver se Oda irá quebrar o seu silêncio e nos dizer qual é o atual usuário desta interessante Akuma no Mi. Outra fruta bastante interessante e fria como a neve é a Yuki Uki no Mi. A fruta da neve que até o momento teve Monet como sua única usuária apresentada. Porém, como foi mostrado no final de Punk Hazard. A seguidora de Doflamingo sacrifica sua vida pelo jovem mestre. Assim fazendo com que os poderes renascessem em outra fruta. Ou não. Afinal, Monet pode surgir a qualquer momento como viva dentro da série. Porém, essa Akuma no Mi é bastante interessante. É uma logueia bastante versátil. Porque além de ter propriedades básicas de uma logueia. Como a intangibilidade. Consegue moldar o corpo do usuário até criar nevascas dentro do campo de batalha. Infelizmente, ela não foi muito bem aproveitada dentro da série. Graças a Zoro derrotar completamente Monet de forma muito rápida. Porém, agora é esperar para ver se Oda vai reutilizar esta fruta que pode ter voltado à circulação. Seria completamente incrível ver novamente esta fruta em ação. Com todos os seus poderes amplificados. E quem sabe nos mostrando um pouco do despertar ligado às logueias. Que é um completo mistério. E se existe uma fruta que corta o silêncio como a de Rosinante. Porque é uma fruta que não cortaria sua aparência. A Suki Suki no Mi é almejada a fruta da invisibilidade que Sanji tanto sonhou em comer. O primeiro usuário conhecido desta fruta. Foi o antigo companheiro do ex Shichibu Kaige Kumoriya, Absalom. Porém, após a queda do Senhor da Guerra em Marineford. Absalom se torna um jornalista. E infelizmente, acaba sendo assassinado pelos piratas do Barba Negra. Com a qual Shiryu da Chuva se torna o novo usuário da fruta da invisibilidade. Os poderes desta Akuma no Mi não tem nenhum segredo. É a própria habilidade de se tornar invisível. Shiryu parece ter dominado com extrema facilidade esta fruta. E com certeza dará enormes estragos quando vermos o real potencial da Suki Suki no Mi. Não podemos deixar de fora a Gura Gura no Mi. A paramécia mais forte de todas também está na lista após a morte de Edward Newgate. Pelas mãos de Marshall D. Titi. Que se torna o atual dono do poder dos terremotos ligado a Gura Gura no Mi. Não é para menos que esta fruta é considerada a mais forte das categorias das paramécias. Pois ao socar o ar, um enorme terremoto assola qualquer local. Edward, quando era vivo, nos mostrou o potencial monstruoso desta Akuma no Mi. Onde o fim do mundo se encontrava nas mãos de Barba Branca. Porém, graças aos acontecimentos de Marineford, o atual poder da destruição se encontra naquele que também tem os poderes da escuridão. E é impossível não falar de Barba Branca sem mencionar Portigas de Ace e sua Mera Mera no Mi. Sabemos que Sabo, ao vencer o Coliseu de Dressrosa, comeu a fruta do fogo de Sermon, se tornando o novo usuário da Logia das Chamas. A Mera Mera é uma fruta extremamente poderosa, podendo criar desde pequenas bolas de fogo até o ponto de criar uma gigantesca bola que se assemelha ao próprio Sol. Sabemos que a fruta é forte o suficiente para bater de frente com a Yami Yami no Mi de Barba Negra. Essa fruta carrega um enorme legado dentro da série. Toda a vontade de Ace se encontra dentro da Mera Mera no Mi e Sabo leva com todo orgulho o amor do seu falecido irmão dentro dessas chamas. E é isso galera, estas são as frutas que voltaram e que talvez voltaram a circulação dentro da série de One Piece. Espero que vocês tenham gostado, se você gostou não esquece de deixar o like, compartilhar com seus amigos e se não se inscreveu faça isso agora. Até os próximos, valeu por assistirem e fui!